O deputado foi sancionada a lei 11.910 de 2009 que instituiu o uso de airbag em veículos automotores. Como vai ficar agora a questão do uso de freios ABS nos carros? Primeiro nós temos que falar dessa vitória aqui da Câmara dos Deputados. Foi uma vitória do Congresso Nacional na aprovação deste modelo do projeto de lei do airbag, a obrigatoriedade do airbag que é um instrumento que salva vidas também, é um instrumento que não é um item a mais e sim um item de segurança. Então o presidente da República já sancionou, ao longo desses cinco anos a indústria irá se adaptar com a obrigatoriedade. Então vencemos uma etapa. A segunda etapa que nós estamos já trabalhando, talvez nem seja necessário um projeto de lei, nós estamos fazendo uma avaliação com o convencimento dos organismos da área de trânsito a obrigatoriedade da instalação dos freios ABS, que também são um fator preponderante na questão da segurança do trânsito. Não tenha dúvida que a segurança do veículo aumentará em muito e quem faz o teste vê a diferença dos veículos com ABS e o veículo sem ABS. Muito mais, às vezes, até é importante que o próprio airbag, que exatamente reduz o impacto, a ação do impacto no indivíduo, o freio ABS, eu diria que ele deveria até ser precedente, até porque ele evita o impacto, a frenagem facilita muito mais, inclusive para aquelas pessoas que têm até dificuldade com o volante, que têm dificuldade de dirigir. Acelere! Acelere! Cuidado! Ovo de saco! Perdi o controle da direção e me tornei praticamente um passageiro, não um motorista. Acelere! Agora freio! Então, não tenha dúvida, nós atingimos uma primeira meta, que foi a promulgação da lei 11.910 do airbag este ano, e vamos agora trabalhar na obrigatoriedade dos freios ABS, que também são itens de segurança e não itens que, mais um item do veículo. Itens de segurança nós temos que respeitar.